Fala aí galera do YouTube, bora ganhar mais uns patacos dirigindo como motorista de aplicativo agora aqui em Paruapébas, no Pará, fica a 700 quilômetros de Belém então vamos lá, bora pra mais uma viagem? então vou lá, vou mostrar aqui como que é a rua pra vocês, hein? então pessoal, eu já estou morando aqui na cidade tem aproximadamente uma semana, sete dias e já deu pra ter uma noção de como é dirigir aqui na cidade de Paruapébas então vamos lá, eu começo meu dia por volta das 8 horas da manhã, 9 horas da manhã eu ligo o aplicativo, primeiro dou uma geral no carro, né? ligo o aplicativo e saio não demora muito, ele toca assim como nas outras cidades como São Paulo e assim por diante segunda, terça-feira é um pouquinho mais mais devagar mas não deixa de tocar não, tá? aí toca bem as chamadas aqui são boas toca bem na segunda e na terça, ainda dá pra tocar bem é um pouquinho mais devagar mas dá pra gente fazer um ganho aí considerável, tá? e assim, as chamadas aqui elas ganham menos nós estamos ganhando aí cerca de seis reais e trinta por chamada e são chamadas curtinhas de dois quilômetros um quilômetro e meio, às vezes três quilômetros vai ter show aqui na cidade, é aniversário da cidade e o pessoal tá aqui preparando aqui todo o ambiente normalmente esses carros não ficam estacionados aqui é uma rodovia, tá? que corta a cidade é a PA, não sei que número que é essa PA aqui PA278 eu acho então as chamadas aqui são curtas mas tem um porém toda vez que você vai pegar passageiro na maior parte das vezes você roda dois, três até cinco quilômetros é isso que mata, cara isso mata muito a gente ter que rodar toda essa distância aí pra pegar os passageiros, né? e outra coisa também complicada aqui já até comentei isso com o pessoal aí em outros vídeos é a questão do combustível o combustível aqui ele é muito caro muito caro mesmo ele, eu fui abastecer agora coloquei até pouquinho quatro e vinte e sete reais o litro da gasolina quatro reais e vinte e sete centavos alguns postos de gasolina dão desconto para motoristas de aplicativo e taxistas né? o desconto não é muito não dá quatro e noventa e nove por aí mesmo assim se torna caro ó pessoal aqui na frente só pra que vocês possam saber tá vendo? ó Floresta Nacional de Carajás daí pra cima a gente não pode entrar não pode entrar não é portão livre pode entrar qualquer pessoa tem que anunciar porque daí pra frente quem domina é a Vale do Rio Doce ela que domina a cidade tá? ela que sustenta então é assim ó olha só daí pra cima é uma outra cidade dentro da cidade tá? a rodovia ela praticamente termina aqui pra passar daí pra cima precisa de autorização você precisa ir lá registrar o seu veículo pra poder subir eu não sei ainda como que faz se paga algum pedágio alguma coicinha eu acredito que não mas precisa de autorização pra subir pra subir lá aí é muito grande tem essa reserva florestal que é uma reserva que tem onça tem animais selvagens depois eu vou até fazer um vídeo eu vou verificar como que faz pra eu subir lá e vou fazer esse vídeo mostrando pra vocês como é entendeu? olha lá como é grande lá e vai longe aí dentro tem um aeroporto o aeroporto da cidade é aí tá? vamos fazer a volta aqui para aqui pra esse carro passar os caras vêm que nem doido pelo amor de Deus então vamos lá eu fiz o retorno aqui e vamos seguir mais na frente né? essa área aqui ela fica dentro da região central tá? o pedaço onde nós estamos é dentro da região central ainda não conheço muito bem a cidade porque eu sou novo mas já deu pra eu rodar em vários pontos da cidade eu costumo rodar mais na parte central eu moro até aqui perto do lado direito uma casinha simples humilde mas uma casa bem confortável né? então eu moro do lado direito e aí eu já acordo por volta das 8 horas da manhã 9 horas vou do aquela geral no carro tomo meu cafezinho com a minha esposa querida, amada e aí ligo o aplicativo e saio na segunda-feira demora um pouquinho pra tocar mas logo toca a partir da quarta-feira em diante toca com mais frequência tá? toca com mais frequência e são chamadas que nem tava falando de 6 reais e 30 centavos 6,50 você às vezes vai pegar a pessoa 4 quilômetros 3 quilômetros 5 quilômetros em alguns casos eu eu tento cancelar mas não dá pra cancelar toda hora porque a 99 te põe na geladeira né? te bloqueia por 5 minutos e eu tenho receio até mesmo de a 99 me excluir da plataforma se eu ficar cancelando muito né? não sei se isso acontece isso não acontece não acontece então eu tenho receio então eu cancela às vezes uma vez duas e termino pegando e a 99 termina jogando de novo pra você essa essa chamada né? demora em torno aí de 3, 4 minutos chama 3, 4 minutos e às vezes chama direto sem terminar a corrida chama direto que nem eu falei aqui vai ter um show aniversário da cidade eles estão preparando tudo aqui o evento tá? então vai ter esse show aqui uma outra questão também aqui que é complicado porque aqui é só pagamento em dinheiro vocês acreditam? olha de 10 corridas em dinheiro apenas uma é no voucher com cartão de crédito isso pela 99 eu acredito que no aplicativo da Uber deve ser a mesma coisa também né? e eu tô trabalhando por enquanto durante os dias já fiz alguns períodos à noite até uma hora da manhã no máximo duas horas da manhã e à noite aqui tem bastante chamada né? mas vamos começar falando do dia as chamadas elas são contínuas são chamadas contínuas embora chamadas curtas de 6 reais e 50 tá? então elas são chamadas contínuas às vezes fica 10 15 minutos sem chamar mas sempre tá chamando bom assim como nas outras grandes cidades as chamadas começam assim nos horários de pico eu sempre começo por volta das 8 9 horas da manhã e começa e começa chamando bem viu? chama bem é uma atrás da outra e vai indo e é longe pra buscar tá? compensa? olha eu pra mim tá compensando sim eu tô conseguindo ganhar meu dinheirinho pagar meu aluguel pagar minha conta de água conta de luz minha internet então eu tô conseguindo pagar bom mas talvez você queira saber a questão de da criminalidade aqui na região né? olha é tranquilo tranquilo mesmo bem tranquilo né? eu eu dirijo aqui tanto de dia já dirigi um pouco a noite né? mas é é claro não é bom facilitar né? muitas vezes a oportunidade faz o bandido né? inclusive falando com a passageira e ela diz que a moto dela foi roubada três vezes então é claro você vê o lugar assim calmo tranquilo você acha que nada acontece é não vai se enganando pelas aparências não hein? você que vem de fora vem aqui pra Paraupebas é bom ficar atento né? em qualquer outra cidade a gente não conhece muito bem a gente apenas vê que é mais tranquilo do que São Paulo isso é é um fato mas no entanto tem lá suas áreas de risco o pessoal sempre falou lá em tal região lá é bom você tomar cuidado na região Y na região X é bom tomar cuidado e assim eu faço eu tomo muito cuidado viu? bom pessoal a questão do ar condicionado né? eu quase não uso o ar condicionado hein? não uso mesmo porque a gasolina é muito cara eu só ligo o ar o ar condicionado quando o passageiro pede é que o pessoal é bem tranquilo é difícil pedir né? o pessoal é bem tranquilo mesmo né? o pessoal bem humilde o pessoal fácil de lidar né? aí tem alguns que pedem pra ligar o ar condicionado e a gente liga não tem problema não embora alguns motoristas não ligam nem a pau não tá quebrado tá com problema e não liga eu ligo uma vez ou outra não tem problema não a gente tem que atender bem o cliente né? mora a gasolina aqui é muito caro mas tem que atender bem o cliente bom pessoal vocês estão rodando aí conhecendo aí um pouco da cidade agora a gente já tá um pouquinho mais afastado do centro é uma cidade boa viu? 31 anos de idade é... vai fazer essa semana o pessoal aqui é bem legal bem hospitaleiro e assim vai ó vou mostrar aqui pra vocês vamos ver se dá pra captar aqui o preço do combustível olha aqui o preço do combustível deixa eu baixar tá vendo aí? pra vocês verem que eu não estou mentindo 5,24 e 5,29 álcool aqui é difícil achar álcool viu? álcool é muito difícil achar os postos aqui vendem mais gasolina porque o álcool o álcool ele é é caro também pra você ter uma ideia aqui o litro do álcool é 4,50 pra 5,27 é melhor pegar 5,24 5,25 é melhor pegar a gasolina direto e aí o pessoal não vende álcool então é é por isso que quase não se tem álcool aqui pra vender bom pessoal esse foi mais um vídeo que eu fiz um vídeo simples contando um pouquinho sobre a minha trajetória aqui na cidade espero que vocês tenham gostado faz o seguinte galera olha pra ajudar aí no crescimento do canal vai lá dá um like já se inscreva ative o sino para notificações de novos vídeos beleza? confira os outros vídeos do canal tá? e comentem aí eu gosto de responder pessoalmente os comentários as perguntas as dúvidas as críticas eu acho que isso é interessante faz a gente ter um intercâmbio aí de comunicação beleza? pessoal ó beijo abraços e até o próximo vídeo hein agora eu vou ligar o aplicativo pra ganhar uns patatas vamos que vamos